Mas trazemos uma informação muito importante. No início dessa semana, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, realizou a entrega de materiais escolares, uniformes e kits de higiene bucal para os alunos matriculados na educação de jovens e adultos, o EJA. Veja só. Cerca de 300 alunos entre 15 e 87 anos matriculados na educação de jovens e adultos, a EJA, receberam os kits. O investimento é pensado como prioridade para atender a necessidade dos alunos. Um ano muito produtivo para toda a prefeitura, mas principalmente para a educação. SEMEI sendo reformado, SEMEI sendo construído, a escola Tiradentes lá em Alexandra, 11 milhões, como eu falei, em kit escolar, uniforme e agora o kit bucal. Então a gente fica muito feliz em poder estar ofertando uma educação de qualidade e assim a gente espera sempre aumentar o nosso índice do IDEB e ir melhorando a qualidade do ensino de todas as nossas crianças e jovens aqui de Paranaguá. Foram distribuídos novos uniformes, materiais escolares e também kit de higiene bucal, uma parceria com as secretarias de educação e de saúde. Kit odontológico de saúde bucal é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Educação, que vem ocorrendo desde o início da gestão Marcelo Roque, que deixa a gente muito feliz em conseguir manter, vamos manter até o final. Então a saúde começa pela boca, nós ensinamos desde pequenininha as crianças como elas devem fazer a higienização dos seus dentes, tem o programa em que vai o odontomóvel até as escolas e fazem aquela primeira avaliação nas crianças, ensinam como elas têm que fazer a escovação e dão agora o kit que tem a pasta de dente, o fio dental e também a escova de dente para que as crianças possam utilizar. Então estou muito contente porque esses programas de parceria fazem com que o serviço da saúde seja mais fácil. Hoje nós temos a escola referência dessa educação, que é a escola Edith Lobo, porém há 16 unidades descentralizadas por toda Paranaguá. Então são as nossas crianças adultas que hoje recebem o uniforme que é condizente ao seu tamanho e que podem utilizar, que vão poder desfrutar de mais esse benefício em prol do seu desenvolvimento e da sua aprendizagem. Na solenidade também estiveram presentes o vice-prefeito, vereadores e a secretária municipal de gabinete e institucional, Cristiane Aredi. E nós vemos aí a preocupação do prefeito em cumprir com a sua palavra a entrega do material. Nós estamos vendo aqui que lindo até o kitzinho para a higiene bucal. É importante que a gente sabe que as doenças entram muito pela boca, então é uma cidade comprometida com a sua população e nós estamos muito felizes de fazer parte de toda essa luta, de toda essa entrega que é real e onde o prefeito tem sido destacado pelo estado do Paraná. Muito importante essa iniciativa. Muito importante essa iniciativa.